Olá pessoal, como vocês estão? Eu tenho aqui nessa imagem um calendário com todos esses meses, só que em inglês. Eu vou ler uma vez para vocês e a gente vai observar depois aqui quais são as datas comemorativas que a gente tem em cada mês, tá certo? Então vamos lá. Então, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December, ok? E aqui, pessoal, a gente tem várias datas comemorativas. Vocês conseguem perceber quais delas são parecidas e quais delas são diferentes do que a gente tem aqui no Brasil? Ó, uma dica aqui, ó, o dia das mães é em maio, aqui no Brasil e no calendário norte-americano também. Já o dia dos pais é diferente, né? Aqui tá como em junho, June, só que no Brasil a gente comemora em agosto, né? Outra coisa que é igual, a celebração do Réveillon, né, do Ano Novo, em janeiro. Outro igual, Natal, Christmas e outros. Tem uns aqui que talvez vocês não saibam quais são. Por exemplo, Valentine's Day é o que a gente chama de dia dos namorados, só que lá é um pouquinho diferente, porque Valentine pode ser apenas alguém por quem você tem muito carinho. Então, o pai e a filha podem ser Valentine's. Não precisa ser namorado, não precisa ser marido e mulher, é um pouquinho mais abrangente. E ele é comemorado em February, né? Esse aqui também é o St. Patrick's Day, a gente não comemora muito aqui no Brasil, mas é o dia de São Patrício. Aqui temos a Páscoa, que é também comemorada em abril. O dia das mães, o dia dos pais, em June. O dia da independência. O dia da independência dos Estados Unidos é 4th of July, que não é o mesmo dia do Brasil, tá certo, pessoal? Cada país tem a sua independência. Quem sabe me dizer aí quando é a independência do Brasil? Aqui, pessoal, em agosto, nós temos as férias de verão, tá? Porque lá no Hemisfério do Norte, a gente tem vários meses de inverno, vários meses de primavera, verão e outono, tá? E as aulas são organizadas de um jeito diferente, para que as crianças possam brincar durante o verão. Então, em agosto eles têm as férias de verão e voltam para as aulas em setembro, que é o que tem aqui, ó, Back to School. Já em outubro, tem o Halloween, que é o Dia das Bruxas, que é um feriado, um feriado não, uma comemoração que a gente pegou aqui para o Brasil também, né? E o Thanksgiving, que é uma comemoração que a gente devia ter mais aqui no Brasil, que é o Dia de Ação de Graças, acontece no final de novembro, na última quinta-feira. E aqui temos o nosso Christmas, né, que é o Natal, o Nascimento de Jesus. Então, é isso para essas atividades, essas são as datas comemorativas, eu vou falar mais uma vez, para a gente decorar e aprender, tá bom? Então, eu peço que vocês tentem repetir comigo, tá bom? Então, New Year's Day is on January, Valentine's Day on February, St. Patrick's Day on March, Easter on April, Mother's Day on May, Father's Day on June, Independence Day in July, summer vacations in August, and back to school in September, Halloween in October, Thanksgiving in November, and Christmas in December. Pessoal, na next page, page 16, a gente tem algumas tarefinhas, né, para a gente treinar os nossos conhecimentos, tá? Ele está pedindo aqui, nessa comprehension, para a gente compreender melhor o conteúdo, preencher as lacunas do texto com as palavras Halloween, July, New Year's, Christmas, Mother's Day e March. Lembrando que um para cada um, tá certo, pessoal? Fica bem atento que algumas dessas aqui são meses e outras são as datas comemorativas, tá? Então, ele dá aqui alguns exemplos, Valentine's Day is in February, certo? Então, o que que vem antes de February, January? Qual é a data comemorativa que a gente tem aqui? Hum, vamos ver lá, vamos pensar, lembrar, tentar olhar lá no calendário, tá certo? Aí, em seguida, temos St. Patrick's Day is in, qual é o mês que vem depois de February? Onde a gente comemora St. Patrick's Day. Em seguida, temos Easter is usually in April, porque às vezes muda, né, a data da Páscoa. Nem sempre vai ser em abril. O próximo que, que a gente falou, que é o mesmo, é no mesmo dia aqui do Brasil, que a gente comemora em maio. Father's Day is in June, o dia dos pais, que não é igual ao do Brasil. O dia da independência dos Estados Unidos, é em que mês, pessoal? Summer vacations are in August. Quando é que são as férias lá do hemisfério norte, que é quando tá verão? E aí, depois, eles voltam pra escola em September, back to school em September. E, em seguida, temos a comemoração do dia das bruxas. Como é que é que a gente pode colocar? E o Thanksgiving, que acontece em novembro. E, por fim, qual é a nossa comemoração de dezembro? Tá, pessoal? Só um pouquinho de atenção, que dá pra fazer essa tarefinha, tá bom? E aqui, como a gente não tem como fazer prática oral em dupla, vamos fazer com a teacher, aqui, tá bom? Então, aqui eu vou perguntar pra vocês quando é que a gente comemora essa data, essa data, certo? Primeiro exemplo. Então, eu tô perguntando pra vocês quando, em que mês é comemorado o Valentine's Day. E aí, eu queria que vocês respondessem aqui, tá certo? E, de preferência, falar também, tentar falar o nome do mês, tá certo? Depois de fazer essa, tem mais uma. When is Father's Day in the USA, certo? Que é diferente do Brasil, não é? Vamos falar. E, se tiver espaço também, escrever aqui no nosso livro, tá bom? Então, por hoje é só. And I hope you enjoy. I'll see you later, alligators. I'll see you later. E aí